Foi assim durante o final de semana em Ampere, gaiteiros chegando com seus instrumentos de todos os cantos, aqui no Parque Santa Terezinha. Seu Milton Fancelli veio de Marialva, mais de 400 quilômetros para participar do gaitaço. Isso aqui é uma coisa gostosa, eu acho que ajuda até a gente a viver mais. Nunca falta então? Não, não falta, só se for motivo, força maior mesmo. Seu Gilberto veio de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, mais de 600 quilômetros para tocar em Ampere. É uma emoção grande que a gente sabe que está ali no meio, também está dando aquela pouquinho de contribuição, que é uma gaitinha no meio de tantas gaitas, mas faz a diferença, né? Não poderia ser diferente. Além de instrumentistas, se via a gaita por todos os lados, inclusive para vender. Do lado interno, mais de 200 gaiteiros, segundo os organizadores, se preparavam para o gaitaço. Antes, foram prestadas homenagens para diversas pessoas, mas o homenageado principal do evento foi o grande cantor, compositor, artista do rádio, TV e cinema, Vitor Matheus Teixeira, do Teixeirinha. A filha Márcia e a neta Fernanda receberam homenagem. Agora eu entendo por que ele dizia, cuidem dos meus fãs. Quando foi partir, na última semana, ele reuniu os filhos e pediu, cuidem dos meus fãs. E hoje, no meio deles, a gente entende por que. Depois veio propriamente o gaitaço. As músicas, todas, é claro, sucessos do Teixeirinha. Os gaiteiros receberam antecipadamente as notas para ensaiar e não errar na hora da apresentação. No palco, crianças que estão iniciando no acordeão também participaram do espetáculo. Esta é a sétima edição do gaitaço realizado aqui em Ampéria, uma idealização do radialista Hélio Alves. Muito mais que o congraçamento entre os acordeonistas, o evento tem cunho beneficente. O nosso lucro é o povo que vem, é a contribuição que a gente dá para as apais. Toda arrecadação é para a nossa pai de Ampéria, a pai do Pinhal de São Bento. A vida conинаção é para o coração, que você está pensando no acordeão também a attempts توaneira. Também lembro que a gente quer ficar falando no acordeão. A vida com a razão está atuação ao Aעםina Dollini, até o primeiro lugar que a gente tem cada vez em Ampéria. Obrigado.